Presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, anuncia em Porto Alegre mais de 230 bilhões de dólares em investimentos nos próximos cinco anos. Plano de gestão da estatal prevê a construção de uma nova plataforma de petróleo no Rio Grande do Sul. Detentos participam do primeiro mutirão de saúde do Presídio Central de Porto Alegre. E no Dia Mundial de Parkinson, médicos e pacientes discutem a importância de medidas para aumentar a qualidade de vida de quem possui a doença. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Petrobras apresentou hoje na capital gaúcha o plano de investimentos para os próximos cinco anos. Também foi confirmada a construção de mais uma plataforma de petróleo no Rio Grande do Sul. A Petrobras pretende investir até 2017 mais de 230 bilhões de dólares. O plano de negócios e gestão 2013-2017 foi anunciado nesta manhã pela presidenta da empresa, Maria das Graças Foster, na sede da Fiergs em Porto Alegre. A área de exploração e produção é prioridade para a Petrobras e vai responder por 62,3% dos recursos previstos pelo plano. O índice equivale a 147 bilhões e 500 milhões de dólares. Saem em 2012 com 2 milhões e entra em 2017 com 2,75, são mais de 750 mil barris de petróleo por dia. Isso faz a diferença da financiabilidade do plano. A gente tem clareza do que tem que fazer, para onde tem que ir, onde tem que apertar mais, soltar aqui e apertar mais ali. Então, é um plano com um nível de financiabilidade realmente muito maior do que o anterior. Durante o evento, foi confirmada a conclusão de mais uma plataforma de petróleo no Rio Grande do Sul. O contrato foi assinado pela presidenta Foster e o governador Tarso Genro. A integração da P74 vai ser realizada em São José do Norte, pela Estaleiros do Brasil Limitada. No município, vai ser executada a montagem dos módulos de planta de produção e processamento de óleo e gás. Só para a construção do estaleiro, já em fase de terraplanagem, a EBR deve investir cerca de 500 milhões de dólares. Virão mais encomendas, virão mais pedidos, é uma forma de estímulo ao desenvolvimento regional. E os empresários têm que se preparar para os novos desafios. Já estão respondendo bem, como disse a presidente Maria da Graça, nesse momento. E tem que se preparar para o futuro, e mais trabalho virá para o Rio Grande do Sul. Depois de apresentado o plano, os diretores e a presidenta da Petrobras responderam perguntas em uma coletiva de imprensa. Entre outros assuntos, Foster informou que a empresa busca convergência nos preços internacionais de petróleo e derivados, mas não estão previstos novos aumentos nos valores dos combustíveis. Não estou dizendo que não terá no médio e longo prazo, mas por hora não, porque Brent e dólar estão com o comportamento que a gente planejou, com que nós sensibilizamos Brent e dólar para a aprovação desse plano. Variações abruptas, nós não passamos para preço, mas tendência ou constatação, sim. A presidente Dilma Rousseff chegou no final da tarde a Porto Alegre. Ela participa amanhã da cerimônia de repactuação do Programa de Erradicação da Pobreza do Governo do Estado, o RS Mais Igual, e prestigia a formatura de cursos profissionalizantes do Pronatec. A presidente participa ainda da entrega de equipamentos agrícolas e ônibus escolares a municípios gaúchos. Com uma quantidade de presos superior à população de 50% dos municípios gaúchos, o Presídio Central de Porto Alegre enfrenta o drama da superlotação. Mas hoje, um mutirão de atendimento médico aos detentos trouxe esperança e valorização da autoestima para quem está atrás das grades. Aqui estão 4.300 presos, quando a capacidade ideal seria a metade. Com tanta gente em pouco espaço, o risco de contaminação de doenças, principalmente virais, aumenta. Se você tem alguma doença, diabetes, hipertensão, hipertensão, HIV, algum ferimento, alguma fratura, alguma alergia, alguma doença. Por isso, o questionário feito pelas enfermeiras fez toda a diferença para quem está atrás das grades. Ajuda muito nós aí, ainda mais assim com esses problemas aí, essas epidemias na rua, e acaba sempre atrapalhando nós aí, porque aqui dentro é mais fácil de a gente pegar por ser muito fechado, né? Muita gente respirando mesmo o ar. Ninguém escapou. Todos os presos foram chamados para o primeiro mutirão da saúde deste ano. Tomara que eles tivessem mais vezes, né? Mas, muito mais vezes, vamos dizer assim, num ano, umas quatro, cinco vezes, né? A enfermaria funciona 24 horas por dia. A cada semana passam por aqui cerca de 2.800 presos. Somente os casos mais graves é que são encaminhados para o hospital. Do contrário, o atendimento é feito dentro do presídio. É que aqui é bem complicado, né? Até para mandar eles para a rua. Então, tendo alguém na boca da galeria que possa triar eles, e ter mais ou menos uma noção do que precisa, o que é urgente, o que não é, o que pode esperar o atendimento médico, é bem significativo para a gente aqui embaixo. Com a quantidade de apenados superior a 50% da população de municípios gaúchos, o presídio central de Porto Alegre quer deixar de ser lembrado como uma escola do crime. Ações como esta valorizam a autoestima não só de quem cumpre pena. Muitas vezes o familiar vem aqui, sabe que aquela pessoa cometeu algo errado com a sociedade, está cumprindo, está pagando, está fazendo o que a sociedade determinou, que é a privação de liberdade, e muitas vezes não está tendo aquele atendimento, pelo menos humano e adequado. E isso nós estamos mostrando que a gente está cumprindo com a nossa parte. Com a saúde em dia, fica mais fácil encontrar esperança para não repetir erros do passado. E mais do que isso, escrever uma nova história na sociedade. Tem certas pessoas que acham que a gente não é cidadão, mas a gente é, a gente fez um erro na rua, mas a gente quer pagar e quer ir embora. Porque os maridos da penha ali não tem nenhum criminoso. O negócio é sair, voltar para a sociedade e continuar o seu trabalho. A gente sempre torce para um novo caminho. Ninguém gosta de estar aqui, né? A gente sempre gosta de estar lá na rua, mas eu agora quando eu sair vou procurar uma nova chance, né? Representantes do setor farmacêutico discutiram hoje em Porto Alegre a implantação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, também para antibióticos. O sistema já é usado para controlar a venda de psicotrópicos e medicamentos de tarja preta. A partir do dia 16 de abril, a venda de antibióticos será registrada pela Anvisa. As farmácias e drogarias vão ser obrigadas a se adequar ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que prevê o cadastro de todos os usuários que compram medicamento. O registro deve informar, além dos dados do paciente, a prescrição, o nome do médico e do antibiótico receitado, a posologia e a duração do tratamento. O objetivo é evitar a automedicação e o uso indiscriminado de medicamentos. Essa medida, no sentido de ter um controle melhor, um controle sanitário, vem então a melhorar uma questão de saúde pública. Permite, então, que por meio desse monitoramento, desse registro, a gente possa permitir, além de ter um uso melhor, mais adequado, ou seja, apenas por prescrição médica desses medicamentos, evitamos talvez situações de toxicidade e também nós podemos ter a chance de reduzir a incidência de resistência frente aos antimicrobianos, que não para de aumentar no mundo todo. A questão do uso indiscriminado e irracional de medicamentos, que é um processo que acontece no Brasil, tem que ser contido. O sindicato vê com muitos bons olhos, até porque nós temos que ter premente que farmácia e drogaria, acima de tudo, é estabelecimento de saúde. A transmissão dos dados deverá ser feita semanalmente. Para o usuário, não haverá mudança. As informações que a Anvisa está querendo colher é as informações de sexo e idade do paciente que usa antimicrobianos. Nisso, eles falam que vão fazer estudos epidemiológicos de quem é o usuário do antibiótico, se ele é racional, se ele não é racional, se existe quantidade de antibióticos que é usada mais do que umas substâncias, mais do que outras. Estudantes realizam novo protesto pedindo redução do preço das passagens de ônibus em Porto Alegre. Estudantes realizam novo protesto em Porto Alegre pedindo a redução no preço das passagens de ônibus. Desta vez, eles estão reunidos em frente ao auditório Araújo Viana. Mesmo com a decisão da Justiça, que baixou o valor da passagem de R$ 3,05 para R$ 2,85, para os estudantes não basta. Eles pedem que a passagem seja reduzida para R$ 2,60. E este é o principal motivo da manifestação de hoje. Nós achamos que é necessário hoje a passagem para R$ 2,60. Há muitos anos já o preço da passagem é reajustado de forma ilegal, entendeu? Então agora a gente está organizando esse movimento para reduzir o preço da passagem. E depois da polêmica em torno das passagens de ônibus, agora são as corridas de táxi que vão subir já a partir do final deste mês. A partir do dia 30 deste mês, as corridas de táxis vão ficar mais caras em Porto Alegre. A bandeira 1, que compreende o horário das 6 horas da manhã às 10 da noite, vai passar de R$ 1,95 para R$ 2,11. E a bandeira 2, que vale das 10 horas da noite às 6 da manhã, vai custar R$ 2,74. O reajuste tem como base o Índice Geral de Preços de Mercado, o IGPM, que hoje está em 8,06%. Desde 2008, uma lei municipal garante o aumento da tarifa a cada 12 meses. O reajuste anterior foi de 3,30%, ou seja, foi muito baixo. O IGPM é uma cesta de indexadores que atende não só as despesas do veículo, mas também as despesas do condutor. O táxi é um conjunto, veículo, condutor. Eu tenho que atender as despesas de vestuário e de alimentação do condutor. Por isso nós optamos pelo IGPM. A bandeirada, que é a largada do taxímetro, vai custar R$ 4,22. Depois é cobrado o quilômetro rodado. A frota total de táxis em Porto Alegre é de 3.922 carros. Mesmo assim, o táxi de Porto Alegre hoje é a 16ª tarifa mais barata entre as capitais. Portanto, a população certamente vai entender porque todos tiveram reajuste e nós, taxistas, também precisamos até para manter a qualidade do serviço prestado. Para os usuários do transporte, a qualidade do serviço é boa, mas qualquer reajuste pode pesar no bolso de quem utiliza táxi com frequência. Preços dos táxis em Porto Alegre. O senhor concorda com esse reajuste ou não? Os táxis de Porto Alegre, eu viajei muito pelo Brasil, não é o dos mais caros. Faz tempo que eu não viajo, mas não é o dos mais caros. 8%? Não, eu acho que não. Eles também precisam ganhar, né? Qualquer local que tu vá a Porto Alegre, tudo é distante, né? Então, tem uma diferença, assim. Acho que vai pesar no bolso. O incêndio ocorrido no início do mês consumiu 5.600 hectares de vegetação na Estação Ecológica do Taim. O relatório final, divulgado hoje, aponta um raio como provável causa do fogo. Segundo o chefe da reserva, Henrique Ilha, A fauna e flora da região devem estar recuperada somente dentro de um ano. Um guia de boas práticas ambientais vai orientar os municípios gaúchos na criação de ações para reduzir a poluição do ar e no desenvolvimento de energias sustentáveis. O documento é resultado de um convênio firmado entre o governo gaúcho e a Agência do Meio Ambiente e da Gestão da Energia da França. O guia é ilustrativo, informativo e didático. Na primeira tiragem, serão mil exemplares distribuídos para todos os municípios do Estado. Cada prefeito e secretário municipal terá uma edição. Ele aponta práticas de boa gestão ambiental para os municípios. Então, por exemplo, nos municípios pequenos do nosso Estado, que é a grande maioria dos nossos municípios, ele vai fazer uma apologia, um incentivo grande a que os resíduos orgânicos daqueles municípios, o lixo orgânico, sejam transformados em compostagem. Para quê? Para usar como adubo, que é a principal fonte da economia desses municípios, que é a agricultura. Já nos municípios grandes, como o Porto Alegre, ele vai incentivar um tratamento adequado ao lixo, que o lixo possa virar várias alternativas, mas partindo da lógica da reciclagem. A metodologia busca reduzir alguns impactos ambientais. No estudo realizado, foi detectado um grave problema atmosférico no Rio Grande do Sul. Nós temos três bacias aéreas hoje no Estado absolutamente saturadas, que é a região metropolitana de Porto Alegre, a região metropolitana de Caxias e a região metropolitana de Rio Grande. E o fator principal de saturação, em torno de 70% em cada uma delas, é a poluição veicular. O objetivo é sensibilizar os gestores públicos sobre as mudanças climáticas, interligada com a gestão de energia e da qualidade do ar. O guia procura apontar soluções alternativas. O tratamento de esgoto, em larga escala, em escala realmente industrial, vamos dizer assim, é caro. Não tem como negar isso. Agora, tem medidas alternativas para as pequenas comunidades rurais fazer o seu tratamento sem precisar cano, podendo usar, por exemplo, pneu usado como cano. O guia está disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, www.sema.rs.gov.br. Veja a seguir. No Dia Mundial Dedicado à Doença, a importância da qualidade de vida para pacientes com mal de Parkinson. A Prefeitura de Ulha Negra, na região da Campanha, decretou hoje situação de emergência por causa dos estragos causados por um temporal de granizo na noite de terça-feira. Cerca de 30 residências e uma escola foram destelhadas, mas o prejuízo maior aconteceu nas lavouras de soja e milho. Vamos ver agora, na previsão do tempo, se a chuva segue pelo Estado nesta sexta-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. Amanhã, a frente fria ainda provoca temporais e muita chuva pelo Estado. As instabilidades atuam principalmente do centro ao norte, onde permanece o risco de temporais. Já na metade sul, o tempo começa a abrir aos poucos e a entrada de um ar frio deixa as temperaturas mais baixas. Tempo chuvoso na região metropolitana, máxima de 26 graus em Porto Alegre. No litoral norte, a instabilidade chega ao longo do dia. A mínima é de 20 em Torres. Chance de temporais em Ijuí, no noroeste do Estado. Faz 19 graus no amanhecer. E a sexta-feira vai ser instável na Campanha Gaúcha e no oeste. Faz 23 graus em Bagé e 25 em Itaqui. Hoje é o Dia Internacional de Parkinson. A data faz referência ao nascimento do médico inglês James Parkinson, que descreveu a doença no século XVIII. Na capital gaúcha, foi realizada a primeira conferência sobre o tema, com o foco na promoção da qualidade de vida dos pacientes. Há 14 anos, Angela foi diagnosticada com Parkinson. O susto foi inevitável e ela teve que aprender a viver com a doença. No momento que falta topamina no cérebro, que é o que nós temos a falta de topamina no cérebro, ela atinge os movimentos do corpo. Os movimentos são lentos, começam a ter passos arrastados e curtos, a voz também diminui bastante o volume. Nós temos dificuldade de sono para dormir. Mas tem umas coisinhas que abalam muito mais. Talvez eu vou dizer para ti, mais que o físico, né? Porque se não cuidar, tu tem depressão. Passado o susto, Angela quis ajudar aos outros que sofrem por causa da doença. Hoje, ela preside a associação no Estado, que tem como lema viver com o Parkinson e não pelo Parkinson. A tendência do comportador é se isolar, devido aos sintomas que ela tem físicos, né? No momento que tu convive com outras pessoas com a doença de Parkinson, tu vai ver que tu não está sozinha nessa caminhada, nessa jornada. Então, tu consegue, através disso aí, unir pela dor, tu vai unir para te dar mais prazer de viver. Hoje, estima-se que 400 mil brasileiros tenham Parkinson. Apenas no Rio Grande do Sul, são 20 mil gaúchos que convivem com a doença. No Dia Internacional da Doença, a primeira conferência na capital gaúcha reuniu pacientes, familiares e profissionais para conscientizar a sociedade e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas afetadas. A mãe de Cristiane tem 70 anos e a 15 convive com Parkinson. A publicitária conta como foi para a mãe, Maria de Lourdes, aceitar e viver com a enfermidade. Ela tinha dificuldade em aceitar que precisava de ajuda para levantar da cama, que precisava de ajuda para servir o prato, que precisava de ajuda para cortar a carne. Com o tratamento, com o acúmulo do remédio, ela passa a ter uma melhor qualidade de vida. E a gente sabe que ela precisa participar desses grupos, como a da associação, para poder perceber que tem muita gente com essa doença, que tem outras pessoas com maiores dificuldades do que ela. Segundo pesquisas, em torno de 10% dos casos tem origem genética. O Parkinson é comum depois dos 60 anos, mas está cada vez mais acometendo as pessoas a partir dos 40. O tratamento é feito com medicações, com acompanhamento geralmente ou fisioterápico ou uma atividade física regular, se o paciente tem condições. O acompanhamento nutricional às vezes é importante também. E em alguns casos específicos, a gente também está começando a fazer cirurgia para a doença de Parkinson, que é como se fosse o implante de um marca-passo cerebral, que a gente chama DBS. Hoje é o que a gente tem de tratamento. Mulheres negras e a universalização dos direitos sociais. Esse é o tema de um seminário que marca os 10 anos da ONG Gaúcha Sempre Mulher. O seminário tem como objetivo refletir sobre a discriminação da mulher negra. Ter momentos de reflexão, ter momentos de poder parar, pensar esse cotidiano, essa vida que a gente leva e a partir daí poder também propor algumas situações de poder construir uma política pública que dê conta de uma série de situações que as mulheres negras ainda enfrentam. Maria Luíza trabalha com 532 famílias negras do bairro Sarandi, em Porto Alegre. São oito comunidades que buscaram apoio espontâneo. Para a psicóloga, não existe na política de assistência um ponto específico para o enfrentamento do racismo. É a necessidade de uma focalização das políticas, para além do caráter universalista que elas vêm tendo e que é importante, mas que na nossa compreensão, no nosso entendimento, acaba por não atender efetivamente, porque não chega a enfrentar esse nível das desigualdades. Segundo o último censo, divulgado em 2010, o percentual de negros no Rio Grande do Sul não passa de 17%. Mas este número cresce porque o IBGE também considera aqueles que se autodeclaram. E mesmo com este aumento, o preconceito permanece no país e também aqui no Estado. Nós ainda vivemos e enfrentamos um fenômeno que é o racismo institucional, que é o fato de as instituições não dispensarem o mesmo tipo de atendimento para as famílias, para as pessoas dos diferentes pertencimentos raciais. O Rio Grande do Sul tem uma grande presença da população negra, ainda que ela não seja a maioria. É unânime a opinião entre os seminaristas de que o racismo é cultural. Realmente, o racismo está impregnado porque a gente herda, temos uma herança maldita, digamos assim, do período de escravagismo, que fez com que a visão em relação ao que significa a mulher negra para a sociedade seja sempre o pior possível. Então, por isso, ela é tão discriminada. Então, não há consciência da sociedade. Por isso, há necessidade de políticas públicas afirmativas que atentuem a importância e o papel da mulher negra na construção deste país e desse Estado em particular. O programa Frente da TVE entrevista esta noite Valdir Pires, ex-ministro dos governos Jango, Sarney e Lula. Valdir Pires atualmente é vereador na capital da Bahia, Salvador. Ele fala sobre a experiência em diferentes pastas e episódios históricos do país e conta detalhes sobre o golpe militar de 1964 que derrubou o governo de João Goulart. Participam da bancada do programa os jornalistas Danilo Ucha e Vieira da Cunha e o doutor em ciências políticas Nilo de Castro. O Frente a Frente vai ao ar pela TVE daqui a pouco às 10 da noite com reprise no domingo às 9 da noite. O Jornal da TVE termina aqui. E aí E aí